Bom dia, galera. Estamos chegando hoje aqui em Bangu, mais precisamente Jardim Bangu. Terrinha boa aqui. Olha a vista maravilhosa. Jardim Bangu. Pra lá é Campo Grande, pra lá é o centro da cidade. Fazer um vídeo hoje, hoje em dia, de churrasco. Fazer um vídeo hoje, como acender a churrasqueira. Tem muita gente que acende churrasqueira, com dificuldade, não consegue acender. E às vezes usa aqueles produtos que você compra no mercado, aqueles produtos que às vezes são um pouco caros. E a gente consegue utilizar aqui de uma maneira bem prática, bem barata, bem simples, a forma de você acender essa churrasqueira. Entendeu? Eu estou aqui na casa da madrinha. Fazer um churrasquinho esperto aqui pra gente. Valeu? Eu vou mostrar como é que a gente faz acender essa churrasqueira. Vamos descer, chegar nessa churrasqueira. Churrasqueira, show de bola. Cheguei aqui, faz muito tempo que eu não venho aqui, que a churrasqueira que colocaram aqui foi uma churrasqueira nova. Ficou uma churrasqueira bonita aqui. E esse que faz? Fala aí, ó. Desce aí, a escada aí. Nossa, por dentro da casa. Está escura aqui. Essa é a casa da Elô. Aí, o doutor Joel já está no esquema aqui da churrasqueira. Dá um alô aí, doutor Joel. Fim, fim. Esse é o cara. A churrasqueira aqui, a gente vai acender lá daqui a pouquinho. Ele é o cara. Ele mora. E o óleo pode ser óleo utilizado já, óleo usado de cozinha. Aí, vocês fazem uns copinhos dentro da água. Não, ó. Eu gosto de fazer uns copinhos assim, ó. Ele coloca um pouquinho de óleo aqui. Põe a mão aqui. Enrola o fundo para o óleo não sair. Vai usar pouco óleo, não é muita coisa, não. Estou pegando mais. Tem pano de foto? Ah, está aqui já do lado. E aí, dessa forma aqui, você pode deixar ele aqui pegando e você vai fazer outras coisas, entendeu? Não precisa ficar abanando nem nada. E o dedo é do lado. É igual o que a gente está usando agora, mais para poder fazer a sepsia nas mãos. Para limpar as mãos. E aí, aqui, o pessoal vai colocando da maneira que é só melhor aqui, ó. Faça uma aberturinha aqui. Eu acho que ele aqui dá para botar em três partes, amigo. Tem que ficar bom. Esse aqui eu vou botar aqui no canto. E aí, a gente vai lá com um pouquinho de óleo. E aí, vamos lá. E aí acende aqui o fósforo do lado aqui, acende o papel que ele vai pegar e vai fazendo, e vai mantendo o fogo aceso, né? Eu gosto de aproveitar e botar uma cabaninha aqui em cima, botar os fogos, os carvões assim por cima, e ele vai acendendo eles também, entendeu? Mas sem abafar o fogo, pode abafar o fogo não. Se eu acho que ele aqui é boa, ela vai mantendo, ela vai manter o carvão, mas a gente usa bem menos carvão, né? Ela fica nessa, desse jeito aqui, ela é bem melhor que ela mantém o fogo, a gente usa menos carvão. Essa quantidade aqui vai dar pra praticamente assar quase tudo. Eu vou chamar de grande família, quero essa carvão. É uma espécie��, dobre, nem xatérios, enfim sé victims, só ficar manter aaver pra seja um pouquinho, né? Agora é só deixar aí que vai, enquanto vai pegando o fogo aqui você pode fazer suas coisas, cortar a carne, fazer alguma coisa, daqui a pouco ele vai pegar e a gente vem e coloca as carnes, e aí ele fica, não precisa alvar nada, nem nada. É isso aí gente, muito simples, viu? Tampo pela honra, valeu. Pronto galera aí ó, como é que já tá o fogo já ó, sem precisar abanar, sem precisar se arriscar com álcool, entendeu? O fogo já tá, já tá pegando já. Conta isso aí a gente vai fazendo outras coisas, lá justamente onde eu botei os copinhos, onde eu botei óleo, tá vendo? Ele já pegou aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.